Fala aí pessoal, vamos para mais um vídeo no canal, esse vídeo vai ser bacana, esse vídeo vai ser bacana, eu prometo para vocês, ficam até o final que vocês vão gostar, tá? E antes de eu começar, não esqueça, inscreva o nosso canal, siga o nosso canal, cara, tá? Nós estamos tendo muita visualização, mas poucos inscritos, por favor, ajuda nós e aproveita o Dia das Mães aí, um abraço para o Dia das Mães, especial a minha mãe aí, a todas as mães do mundo, mas pega esse link aqui, manda para a sua mãe de presente, mãe, olha o que eu estou mandando para a senhora aí, aprende o que é a DVPL aí, então, brincadeiras à parte aí pessoal, inscreva-se no nosso canal e fica até o fim, dá joinha, comenta, curte, compartilha, se já sabia, se não sabia, se gostou, se não gostou, o importante é interagir aqui, me ajuda, bora, bora! Pessoal, então vamos lá para o nosso conteúdo, por que a TOTS não cria uma interface de criação de tela para a DVPL? Como assim? O que é isso? Que criação de tela? Muitos estão me procurando, ainda mais aqui o canal que está crescendo, graças a Deus e graças a vocês, estão me perguntando, Sângeles, é muito difícil criar tela na unha, como que eu faço? Eu vi que a TOTS não tem, e agora, como que eu faço e tal? Então, siga que é muito importante até o final, que vocês vão ver aí qual a solução que eu vou dar para vocês, eu acho que a maioria não sabia disso, tá? Então, antes de começar, a gente tem que entender a evolução da ideia da TOTS, tá? Eu entrei na TOTS aí, acho que em 2010, e lá existia o DevStudio, depois migrou para o TDS e agora para o Visual Studio Code, tá? O VS Code, beleza? No DevStudio, começou a criar uma questão de interface de tela, mas não funcionava, enfim, tal. No TDS, eles implementaram alguma coisa, então, o que é esse visual de tela? Você clicar e arrastar, clicava no componente lá, eu quero um editzinho, clicava, eu quero escrever um título, escrevia, clicava, arrastava e construía a tela. No TDS, eu lembro que eles começaram a fazer alguma coisa de MVC, mas não foi muito para frente. No Visual Studio, né, que é da Microsoft, que eles continuaram o resto para trás, não tem nada referente à construção de tela, é tudo na unha, tá? Mas por que isso, né? Por quê? Nós vamos descobrir breve, nos próximos slides aí, espero que surpreenda vocês aí. Pessoal, antes da gente evoluir, não esqueça a agenda aí, coloque aí para vocês, dia 17 de maio, desafios e oportunidades para os desenvolvedores de ADVPL no mercado de trabalho atual. Para você que está querendo entrar em ADVPL, você que já está na área, enfim, tem três caras muito fera, um que recentemente aceitou aqui minha proposta de participar da live, o Michael Silva, o cara é muito fera, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com ele desde o ano passado, pensando em um cara inteligente aí, mora em São Paulo e o cara vai participar aí, vai tirar nossas dúvidas, a gente vai bater um papo muito massa. Então, pessoal, não esqueça, 17 de maio a 20 horas. E no final, tem uma surpresinha para vocês, tá? Então, vale a pena assistir essa live, coloca na agenda aí, não esqueça, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, minha opinião, tá? A TOTS, a gente viu que ela está evoluindo, tem um vídeo meu que a gente fala sobre o POI, então vale a pena vocês assistirem, mas, então, minha opinião, tá? O que que é? Então, a TOTS está evoluindo para o mundo web. E a cultura do web é código, né? Não é criação de interface de você clicar e arrastar. Então, eu acho que a TOTS, e conversando com os amigos aí da área, que vai continuar nessa pegada, não vai ir para a parte de criação de telas no clique e arrasta. Então, sim, é linha de código. Então, para quem está começando, está sofrendo, mas eu vou mostrar uma dica para vocês aí, que vocês vão achar muito, muito bacana. Então, fica até o final aí já. E eu vou, na prática, mostrar para vocês o tanto que é bacana e o tanto que funciona, tá? Então, qual que eu falei, né? Então, para quem está começando, existe alguma solução? A gente sabe o tanto que é difícil, né? Trabalhar com a DVPL, porque ele trabalha basicamente com altura, largura, profundidade, utilizando coordenadas e pixels. Até hoje, eu que sou velho, né? De programação e a DVPL, sofro um pouquinho quando eu estou desenvolvendo um relatório, ou criando a própria tela, enfim. Eu apanho, né? Porque é pixel, meio que você pega o jeito, mas as primeiras telas a gente sofre, até ajeitar e depois, enfim, fica mais fácil. Mas é o começo, é muito sofrido. Então, o que que eu faço? O que que eu sângeles faço? E que eu vou passar para vocês aí. E vamos ver se algum já conhecia. Quem não conhecia aí, comenta aqui, ó. Não esqueça não, tá? Então, vamos lá. Em 2010, né? Eu entrei na TOTS em 2010 e tive o prazer de conhecer o Ricardo Manzano. Não foi pessoalmente, enfim, na época ela foi por ligação, abertura de chamado e tal. Até hoje, eu trabalho na TOTS. Eu não pedi autorização para colocar para ele. Eu espero que eu não fique com raiva aí. Enfim, mas tem um canal dele no YouTube. Vale a pena para vocês que querem entrar nessa parte, seguir o meu canal e seguir o dele, que ele direto, ele tem altas lives, ele tem tudo de novidade no Proteus. Ele está ainda dentro da TOTS. Então, sim, é um cara muito fera que eu admiro muito, né? Um dia, quem sabe, eu possa conhecer pessoalmente ele. Mas lá em 2010, como eu entrei na TOTS, estava doido por material correndo atrás e tudo mais, eu deparei com a ferramenta que ele fez. Não foi pela TOTS, foi coisa para ele, né? Enfim, para facilitar ele. E na época, ele passou essa ferramenta que até hoje eu uso. Desde 2010, eu uso essa ferramenta, que é o Gaia. O que essa ferramenta faz? Então, ela tem todos os objetos da TOTS, a maioria dos componentes em ADVPL. Você clica, arrasta e ele gera um código fonte. Cara, para mim, até hoje me salva para caramba. Vou criar uma telinha simples? Eu não vou perder tempo em, nossa, deixa eu ver o pixel aqui, altura, largura, não. Eu já gero lá, gero fonte e jogo no meu ADVPL. Funciona para caramba. Até na época, lá atrás, quando eu tinha mais contato com ele, quando eu estava dentro da TOTS, no framework, eu pegava no pé dele. Cara, essa ferramenta a TOTS tem que absorver, que é muito bacana e tudo mais e tal. Mas, enfim, não é o caminho que a TOTS quer levar, mas essa ferramenta é muito útil. E vou deixar o link para vocês aqui. Eu acho que essa ferramenta é pública, não tive isso que eu conversei com ele. Enfim, você acha também na internet, ele não tem interesse nenhum de comercializar e tudo mais. Então, vou deixar o link aqui do Gaia. E, Ricardo, cara, espero que goste aí, assim, um pouquinho do meu carinho, pelo pouco que eu conheço você, mas, assim, você é um cara que dissemina conhecimento, né? E é apaixonado pela TOTS, ADVPL, as linguagens. Mas, enfim, então, espero que não se importe de eu ter colocado e ter te referido aqui no meu canal do YouTube. Mas essa ferramenta, vocês vão ver, é muito bacana, é muito bacana. Então, vamos para as práticas? Então, o que eu faço? Cara, é alguma telinha simples? Eu uso o Gaia, né? Enfim, até as complexas, dá para você fazer umas coisas muito bacanas. Então, eu vou disponibilizar para vocês o link aqui para baixar, para aqueles que não tem, tá? É vir aqui no Gaia, ele vai pedir um e-mail e senha. Na época, estava eu e um outro amigo meu, o Rafael, e aí o próprio Rafael, que já estava mais avançado, ele criou o e-mail e a chave em nome do Rafael. Na época, eu até conversei com ele, cara, posso usar? Tem algum problema? Não, cara, pode usar isso daqui. Então, sim, um monte de gente está usando esse e-mail e chave aí, tá? Então, quando você entra, ele vai pedir essa chave, vai abrir a tela e aqui você começa a desenhar a tela. Então, eu quero a largura e a altura da minha tela, deixa eu pôr aqui 650, vou pôr 600, aqui eu vou pôr 800 e eu construo a tela conforme a minha necessidade. Então, eu vou fazer um exemplo simples para vocês, para vocês verem que é bacana. Então, eu vou colocar aqui uma telinha, opa, ele tem uns bugs, mas funciona bacana, tá? Vou criar um label aqui, vou colocar aqui, sei lá, vou pôr nome, como se for criar uma tela de pesquisa, tá? Não vou codificá-la todas, não, mas só vou criar uma telinha simples, só para vocês verem a facilidade deles aqui. Tá? Ó, quem sabe faz ao vivo, cara, ó. Cidade. Ó, você pode vir aqui e copiar aqui, ele também dá. Depois eu põe bonitinho. Vou pôr aqui um botão de pesquisar, ou se fosse uma grid, uma tela de pesquisar, alguma coisa. Aqui ele retorna, vou pôr uma grid. Então, vale a pena vocês navegarem também em todos os componentes. Vou criar aqui um campo, vou pôr aqui, sei lá, a um nome, a um, sei lá, o pocote, a um loja. Vou dar um OK. E eu vou pôr um botão aqui. E prender. O que que eu faço agora? Lógico que eu colocaria mais bonitinho, enfim, eu organizaria, só fiz aqui rapidão para vocês. Ó, tem muito componente bacana, legal aqui, vou jogar para trás. Cara, e funciona muito bacana, tá? Pesquisar. E aí, ó, assim, vou se arrumar, vou colocar a linha bonitinha, faz um trem bacana. Vou fazer rápido aqui, porque eu estou gravando um vídeo para vocês. E aqui você vem gerar código, tá? E aqui ele gera todo o código para vocês aqui. Lembra que eu falei que é pixels? Então, largura, altura, enfim, tamanho, tamanho máximo, enfim. Então, isso aqui ajuda para caramba. Outra coisa, é uma ferramenta que se eu implementar aqui alguma coisa e voltar para cá, ele não vai carregar não. Então, ele só faz gerar o código, tá? Então, eu venho aqui, dou um CTRL A, um CTRL C e jogo no meu fonte e vou trabalhar com o meu fonte. Vamos criar um fontezinho aqui para vocês verem que bacana, tá? Então, eu vou criar aqui um rfata003.prw e vou jogar aqui dentro, tá? Então, eu vou criar aqui um rfata003, beleza? O que eu vou fazer? Para mim, não precisa criar um menu para chamar essa rotina e o componente do grid precisa de estar logado para carregar as propriedades, eu vou criar esse componentezinho aqui só para não precisar criar o menu, para o vídeo não ficar longo, tá? Então, essa ferramentinha só simula que eu estou logado na filial 99 e na empresa 99 e na filial 01. Só porque tem esses componentes new get dados aqui que exigem eu esteja logado no protê. Eu preciso criar um menu, logar lá e tal para fazer funcionar. Eu vou logar aqui por fora, tá? Então, eu vou dar um CTRL F9 que eu vou compilar e vou executar aqui. Então, rfata03. Eu vou dar um Enter, vai carregar a nossa telinha aqui. Se não der, eu... Ah, agora caiu. Então, pessoal, está aqui a telinha. Aí, lógico, eu vou melhorar esses componentes aqui. Por exemplo, data. Nossa, aqui eu não quero escrever isso aqui. Eu vou pôr um Date. Eu quero que carregue a data do dia. Ah, aqui eu quero um espaço em branco. Então, eu vou melhorando aqui o componente. Então, mas já me... Eu vou pôr um espaço de 10 aqui. Aqui eu vou pôr um espaço de 30. Aqui. Vou até melhorar. Não, aqui eu quero que seja... Cidade eu quero deixar em branco, por exemplo. Aí eu venho aqui em Cidade, eu vou pôr um em. Então, esse grosso aqui, eu faço por aqui, que eu acho melhor. Deixa eu ver se eu fiz... Não, fiz errado embaixo. Perdão. Paro. Ah, e aqui eu vou pôr um título. Minha tela é exemplo. E do APS-DU. Então, eu venho aqui e vou executar minha tela. Você vai ver que já vai estar melhorzinha, tá? Pessoal, quanto carrega a tela? Minha base, acho que eu comentei pra vocês no vídeo anterior, tá um pouquinho lento. Então, pessoal, não esqueça. Siga, curte, compartilha. E participe da nossa live quarta-feira, que vai ser bacana, tá? Então, pessoal, tá aqui. Lógico, não tem nenhum botão implementado e tudo. A gridzinha funcionando. Mas pra mostrar pra vocês, cara, que é show de bola essa ferramenta, tá? Ricardo, meu abraço aí. Espero que não se importe com esse vídeo aí. Mas, assim, especialmente é pra agradecer o que você me fez lá atrás. Quando eu tava entrando no mundo de ADVPL lá e ficava te incomodando e pedindo documentação, apostilas e tudo mais, né? Enfim. Então, pessoal, espero que tenha gostado dos vídeos aí, desse vídeo aí. Enfim. Se você não conhecia do Gaia, tá aqui o link. Pode usar. Enfim. Até hoje é muito útil. Me salva pra caramba. E tamo aí, pessoal. Abração. Fica com Deus. E é nóis. Vambora.